Você foi no limite do ad hominem, com muita elegância, porque você acusou o D'Aleol do que que ele é, um fanático religioso, basicamente, né? Um homem que acredita naquilo e vende aquele óleo de cobra como se fosse a coisa mais normal. E o meu momento muito bom, quando você falou para ele, acho que de uma maneira até caridosa, olha, eu já te expliquei que existem só duas instâncias, não são três, mas ele vai repetindo, ele vai repetindo essas coisas. Quando pega jornalistas pela frente, que em geral é um tipo meio ignorante, ele vai lá e atropela, porque ele fala com aquela veemência. Mas por isso que ele fez sucesso assim, eles venderam, eu disse para ele, eu já te falei outras vezes que não tem mais que duas instâncias. E você falou mesmo para ele? Você tinha falado mesmo no Twitter, ele já botei outras vezes no Twitter, ele disse, olha, não é assim, não é assim, várias vezes. E digo, não enganem as pessoas. E claro, eles enganam as pessoas, os incautos caem nisso. E os que querem ser enganados também, né? É, claro, também, evidentemente. E você está falando de que hoje você pega plateias que não entendem as mesmas piadas que você fazia 20 anos atrás, você encontra Dallagnóis? Caras assim que são arrogantes e fanatizados, radicalizados. Eu vi uma vez o professor marxista falando, você sabe muito sobre pouca coisa, mas não é o suficiente e é sempre de uma maneira mentirosa. Você encontra esse tipo assim? Claro. E a gente encontra muita raposinha, né? Porque a raposa sabe um monte de pequenas coisas, né? E o ouriço sabe uma grande coisa. Então, os sábios e os que têm sabedoria são ouriços, né? Que sabem uma grande coisa e a partir disso eles compreendem as outras. Os ouriços, as raposas são os espertinhos que sabem um monte de coisinhas pequenas, mas que se juntar tudo é praticamente nada, porque são apenas informações. Então, hoje nós vivemos tempo de informações e o sujeito que consegue acumular informações, ele, comparativamente com a malta, ele se sobressai. É o influencer. O influencer é o sujeito que detém um monte de informações e que aqueles que não detêm nenhuma, que são preguiçosos, eles ouvem o influencer dizer aquilo que se eles tivessem um pouco de conhecimento, eles buscariam as informações na internet, porque nada que o influencer diga, é segredo que não esteja disponível. Mas por que você paga ou segue ele? Porque é o cara que facilita a tua vida. O influencer é uma espécie de despachante grátis. O influencer é isso. Então, tem gente... Esse dia eu vi aí um cara, tem um influencer que dá palestras, ele tem 4 milhões de seguidores e não lembro bem o nome dele agora, vem para o Rio Grande do Sul, enfim, e o cara dá a solução para os seus problemas, você pode prosperar, etc. Bom, eu quero saber o seguinte, tem uma charge sobre influencers que eu achei, a melhor de todas as charges sobre influencers que eu já vi foi essa. É o sujeito que chega atrás, o ônibus está saindo e ele está 100 metros atrás, o ônibus já foi e aí o influencer chega e diz para ele, ele disse assim, você consegue. Você consegue. Você perde o ônibus e ainda ouve essas neiras, né? E muitos pagam para isso. É espantoso que a pessoa vá e vá num lugar, é tipo igreja, se é espantoso que o sujeito vá, paga um dízimo, um negócio, o cara dizer para ele que você está sem dinheiro porque você tem um encosto. Não, você está sem dinheiro por outra razão. E ainda pede dinheiro para o cara, ainda pede para o cara dar o dinheiro para ele. É. E o cara dá. E o sujeito dá dinheiro, isso é uma... é incrível nisso, porque o sujeito, o pastor é um influencer da fé, não tem diferença. Aliás, os pastores serviram de modelo para os influencers. Se você olhar os influencers correndo em cima do palco, pulando, etc., eles pegaram isso dos pastores pentecostais, dos neopentecostais, que os caras pulam e fazem isso e falam línguas diferentes no meio e repetem, porque aí você mesmo falando isso da repetição, você vai repetindo, repetindo, até o sujeito se convence disso. E outra, tem gente que vai na mesma, ele ouve o pastor cinco vezes por mês dizer praticamente a mesma coisa, mas por que se ele já ouviu a primeira vez, por que ele vai mais cinco vezes? Mas que idiotice, né? Que coisa... Isso é que nem essa outra questão aí dos influencers, né? Que é uma questão quase sempre ligada a uma ideia. Isso tem explicação também, que é o problema da alienação. A palavra alienus vem do latim outro. Alienus igual a outro. Então, veja comigo. Alienação significa eu alieno a minha ação ao outro. Sempre é o outro, não sou eu. Então, eu transfiro tudo. Eu alieno, assim como eu vendo, alieno, alienígena, alieno. Alienígena, alienus, o outro. Então, você não é... Aí o cara usa isso com você. Diz assim, você não é pobre ou... O problema é por isso. Você tem pouca fé ou você não se esforçou. O influencer vai dizer, você não está levantando uma hora antes. Se você levantar uma hora antes, você vai prosperar. Quer dizer, o problema não é a estrutura da sociedade. Para o influencer e para o homem da fé, o pastor, o problema é individual, não é um problema estrutural. E, claro, aí ele manipula. A sociedade vai funcionar como a história do barão de Mentschhausen, que é afundado no pântano com seu cavalo, ele puxa a si mesmo do pântano. Mas como se isso fosse possível. Existe uma estrutura, que é a estrutura social de uma sociedade explorada, etc. Você não pode alienar-se disso. Aí vem toda... Marx faz a explicação da alienação social, que é o sujeito que não se dá conta. Você passa todos os dias na vitrine, você fabrica 20 pares de sapatos por dia. Então, no final do mês, você fabricou 300, 400, sei lá, pares de sapato. Então, você não se dá conta, ao olhar o mesmo sapato que você fabricou, que ele custa uma fortuna e que você tem dificuldades de pagar, embora você tenha feito 300 pares. Isso se chama alienação social. Isso é o velho Marx, já dizia isso. E aí tem a brincadeira final aqui. Se o Eduardo estiver assistindo, o nosso querido... Ele assistiu uma palestra minha na aula lá do outro querido amigo nosso, que é o seguinte. Pega a palavra alienação. Então, uma pessoa alienada, ali é nada.